Então, gente, como eu não comecei fazendo uma introdução, né, falando bonitinho com vocês, então, essa é a minha introdução, sejam bem-vindos ao meu estúdio vlog, no qual eu estou lendo ainda os textos da faculdade para uma matéria em específico que eu vou ter uma avaliação, uma dissertação argumentativa que eu tenho que fazer e aí eu tenho que ler muito texto para fazer essa dissertação e vamos em partes, né, eu ainda estou fazendo um color code, quem não sabe como é que eu fiz, eu vou deixar aqui no card a playlist de história e vlog, esse é o terceiro história de vlog, então, assim, né, gente, eu sou bem iniciante, então, assim, eu posso estar errando em várias coisas, mas relevem, tá? E esse texto que eu estava lendo, se eu não me engano, era o terceiro texto, que foi um texto, assim, muito maçante para mim, porque ele falava de várias coisas que parecia que o escritor só colocou lá para encher palavras, sabe? Então, assim, né, eu segui lendo até um pouco da tardezinha, eu acho, não me lembro muito bem. E aí E aí E aí E aí E bora de receitinha, não é mesmo? Nesse story vlog, eu vou fazer hoje uma guacamole, exatamente, esses são os ingredientes que eu vou usar, eu fui lavar, né, o cheiro verde e tudo mais, e eu resolvi fazer o guacamole porque eu estava com muita vontade de comer e também porque ele é muito bom para concentração, né, porque vai abacate, enfim, é muito, muito bom. E o meu guacamole, ele é bem mais levado para o ácido, não sei, não, mais para a acidez, sabe? Porque eu coloco limão, então assim, né, eu não sei como é que vocês fazem aí, mas, enfim. E como não tinha o tomate grande, eu usei o tomate cereja para fazer, não é mesmo? O que demorou um século para cortar, vocês vão ver depois, mas enfim, né. E aí eu cortei o cheiro verde, eu cortei muito o cheiro verde, que depois eu tive que congelar um pouquinho, vocês vão ver que está muito o cheiro verde, eu não sei. E eu fiquei tipo pensando, ah, será que vai dar? Será que vai ser pouco? Enfim, não foi pouco. Aí eu sempre coloco nas comoquinhas, né, nessas tigelas, os ingredientes que eu acho melhor para depois só misturar, sabe? E aí eu cortei essa cebola, que por incrível que pareça, a cebolinha estava mais, não sei, me fez mais chorar do que essa cebola. A cebola não fez nenhuma gota sair dos meus olhos, agora a cebolinha, meu Deus do céu. E vocês vão ver que eu gosto de cortar, picar mesmo a cebola, sabe? Para ficar bem pequenininha. É assim, coisa que eu faço há tempos, então, enfim, já é costume. E mais uma vez eu coloquei num pratinho, né, nesse pires, enfim, ficou bem bonitinho, usei cebola roxa, eu nem sabia que tinha cebola roxa, eu só descobri depois que eu descasquei, mas enfim. E agora é a parte maçante dos tomatinhos, por quê? Porque eu tive que tirar as sementes deles. Sim, eu tirei e eu piquei meio que vinagrete, então assim, demorou séculos para realmente terminar. Que, inclusive, a minha câmera, assim, meu celular descarregou e eu ainda estava cortando. Enfim, né? É living. E eu não gravei o fim de como ficou e tudo mais. Na verdade, eu pensei que eu tinha gravado, mas eu acho que eu perdi ele. Se eu achar, em um outro vlog eu coloco. Mas, ficou muito, muito, muito delicioso. Hoje é sábado e eu não li nada por enquanto. Eu tenho que ir para o texto 4, né, que é os anos 30, não sei se dá para ler, mas enfim. É da Dulce Chaves Pandolfi. E esse texto, eu acho que é o menor de todos os textos que eu tenho que ler. Então, assim, né, pegando ali uma sombra. É porque o sol está batendo diretamente em mim. Então, assim, eu inclusive coloquei até uma coisinha para baixar um pouco essa quantidade de luz que vem para mim. Porque senão eu não estava enxergando nada agora. Enfim, no take anterior vocês viram fazendo guacamole que ficou maravilhoso. Eu rapei muito, 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 muito. E aquela quantidade que eu fiz foi para mim, para o meu pai e para a minha mãe, que basicamente são as pessoas que comem aqui. Hoje eu também, eu comprei umas coisinhas na papelaria. Eu comprei três marcadores de texto. Eu comprei esse que é do tom pastel, no roxo. Eu achei muito lindo e eu não tinha ele, sabe? E eu vi que só tinha da CIS, né, lá que tinha esse daqui. Então, eu comprei que da CIS. Quando eu não tenho, assim, quando eu tenho de outra marca, mais barato, eu compro. Eu não me ligo muito para, tipo, ah, é de marca e tudo mais, não. Inclusive, porque eu sempre compro da Masterprint, né, que é dessa. Nem sei se está focando em nada, assim, tipo, mas enfim. Vou soltar as sombras aqui, né? E esse verde, vocês viram também no vlog anterior, que eu tenho verde. Inclusive, é da Masterprint. Mas, a ponta dela, o que que acontece? Ela ficou assim, ó. Quando eu comprei, ela já estava assim. Eu não sei se dá para ver, mas ela está toda deformada. Então, assim, eu precisava realmente comprar uma nova. Porque eu nem lembro onde eu comprei essa. Porque se eu lembrasse, eu pediria para trocar, né? Mas essa daqui está boazinha. Foi a primeira coisa que eu vi. Eu falei assim, posso testar, moça? Mas, basicamente, era só para ver se a ponta realmente estava vindo perto. Enfim. Agora, tem dois marcadores verdes. O que está machucado, eu não vou jogar no lixo. Eu vou usar para marcar, porque dá para usar. Mas, por exemplo, para fazer lettering, não dava para fazer com aquele. Então, dá para fazer agora. O que é maravilhoso. Inclusive, gente, eu não faço. Eu não estou fazendo, no caso, resumo. Porque, desses textos. Porque, assim, eu vou usar depois de amanhã. Sabe? Então, está tudo muito fresco. Depois, provavelmente, eu vou fazer resumo. Não sei. Se eu for fazer resumo, eu vou fazer em estilo canva, sabe? O canva em si, tudo bonitinho, bem simplesão. E vai ser tudo digital. Não vou fazer desenhando, assim, no caderno. Até porque, né? Temos que economizar. E o último, que também é da CIS. Só tinha... O pastel só tinha da CIS. Não sei porquê. Mas, eu comprei. Porque o outro, o meu, eu acho que estava acabando. Eu não sei se está acabando, realmente. Porque eu estou achando ele tão fraquinho. Aí, eu comprei o da CIS. Mas, o meu antigo também era da Masterprint. Inclusive, ele está todo coisadão aqui, ó. Mas, eu gosto muito da Masterprint. É tipo assim, é uma marca barata e muito boa. Ah, eu também comprei uma régua. Que eu não tinha régua de 50 cm. Na verdade, eu tinha. Só que ela é flexível. E eu não gostei muito. Enfim. Aí, ela é transparente, simples. Né? Mas, eu estava realmente precisando de uma régua. E é isso, gente. Daqui a pouco, talvez eu volte ou só fique narrando. Sabemos. Começando, mais uma vez, as leituras, né? Do dia. Aí, eu comecei fazendo algumas perguntas que eu vi que dava pra fazer em relação ao texto. Não é mesmo? Então, assim, eu resolvi realmente fazer. E aí, eu continuei, né? Com o meu color code. E fui fazendo alguns comentários durante a leitura. Como eu estava sempre fazendo. E, basicamente, foi isso. Eu li... Eu gravei pra vocês um tópico. Tipo assim, eu li um tópico dele. E, nossa, que tópico grande. Deus do céu, eu não estava nem aguentando mais. Tão grande que era. Enfim. Vou deixar aí com a musiquinha. E, nossa, que tópico grande. E, nossa, que tópico grande. Legenda Adriana Zanotto 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 E agora, eu tava aqui com um vídeo aberto que é de estúdio comigo que aí a pessoa grava 30 minutos ela estudando, basicamente, e quando ela posta ela coloca só uma musiquinha de fundo enquanto ela estuda, a gente meio que estuda também, né, o espectador, e eu nunca testei isso eu vou tentar fazer isso agora eu não vou gravar pra vocês porque basicamente eu vou ficar fazendo a mesma coisa que eu tô fazendo há dias que é simplesmente ler e grifar o texto e basicamente é isso e basicamente é isso e aí